...4, dia 7, o Brasil inteiro vai às urnas para escolher seus representantes para o Poder Executivo e também para o Poder Legislativo. Quando começamos os preparativos das eleições 2012 em Iguatú, muitos foram os comentários de que nós teríamos diversos problemas dado precedentes de eleições passadas. Chegamos, posso dizer, quase ao final do processo e os problemas que enfrentamos não foram de maior complexidade. A justiça eleitoral, sempre e sempre com a parceria do Ministério Público Eleitoral, dos servidores, da imprensa, das igrejas, da sociedade civil organizada, o trabalho conjunto feito por toda a sociedade de Iguatú mostrou o resultado que está nas ruas. Não é um trabalho feito por uma pessoa só. Se há alguém de parabéns é a sociedade de Iguatú que resolveu encampar uma bandeira diferente das eleições passadas. A gente, desde o início, a gente planejou algumas metas, alguns objetivos que a gente tinha, como controlar e fazer com que o presidente eleitoral fosse realizado da forma mais civilizada possível. É claro que, como ressaltou o doutor José, esse trabalho não foi exclusivamente da gente. Tem toda uma equipe, toda a sociedade participou, todas as entidades de classe, de uma forma geral a imprensa, até as próprias coligações colaboraram nesse sentido e viram que o melhor para a sociedade, que a sociedade queria justamente isso, que o preto eleitoral transcorrisse da forma mais civilizada possível, baseado exclusivamente nas propostas dos candidatos que se colocaram à disposição e apresentaram a sua plataforma de governo, para poder se credenciarem a representar a sociedade. Isso, a gente, foi demonstrado pelas pessoas na rua que compreenderam o trabalho da gente e que colaboraram nesse sentido. Sobretudo, agradecer ao povo de Iguadu, que bem recebeu as nossas orientações. Não posso deixar de registrar a colaboração dos partidos políticos, das coligações, dos candidatos, que souberam entender qual era a nossa finalidade, que perceberam que a justiça eleitoral, ela não está a ser revista de quem quer que seja, não que esteve e disser que não estará. Saber que o nosso trabalho vai se intensificar daqui até o dia 7 e confiar em Deus para que ele nos ajude a manter a serenidade e o equilíbrio para bem desempenhar nosso papel.